Menina O seu amor Me faz tão bem Mas a distância Diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Vou tocar O seu corpo nu Nós dois a só Vai nascer Um novo sentimento Mas você Está tão distante O seu amor Me faz tão bem Me faz tão bem Mas a distância Diz que você não vem Vou buscar Vou buscar Você, meu céu azul Vou tocar O seu amor 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 Nós dois Nós dois a só A só Nós dois a só O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor